Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rony, sejam bem-vindos ao canal Top Arrocha. Estamos chegando a mais um episódio da nossa série Contando uma História. E o artista dessa semana é o Sim Ferrari. O Top do Arrocha é considerado como uma voz inconfundível. Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, deixe seu comentário, a sua curtida, compartilha com os amigos. Roda essa vinheta antes e logo em seguida a nossa história. E essa é a história de Clécio de Jesus. Nasceu em 22 de outubro de 1984, conhecido artisticamente como Sim Ferrari. Ele é cantor, compositor e intérprete. É natural de Itamber, Bahia. Despertou o gosto pela música aos 6 anos de idade durante as apresentações que fazia numa igreja evangélica em que frequentava. Alguns acreditavam no talento do rapaz, outros duvidavam. Mas nada e nem ninguém fez sim desistir. Deixou Itamber ainda na adolescência para ir em busca da realização dos seus sonhos. As portas se abriram para o cantor, que aproveitou com garra cada oportunidade surgida. Trabalhou na banda Tribos, na banda Choque da Bahia, mas começou a cantar profissionalmente aos 16 anos na banda McSolo, na cidade de Marcarani. Pouco tempo depois, o cantor recebeu um convite para ingressar na banda Chameco da Bahia. O cantor ressalta que foi uma grande experiência de vida e ele declara que aprendeu a cantar o que o mundo escutava. Na banda, emplacou músicas como Ausência, Fim de Tarde e entre outros sucessos. Em 2008, passou a integrar o grupo Top Love, estourando as canções Mil Vidas, Refém Dessa Paixão, Novo Namorado. Em 2011, a música Chora e entre outros sucessos. Sim, o Ferrari cumpriu a agenda de shows com a banda Top Love até o dia 1º de julho de 2012. Em 2009, no período que Sinho ficou afastado da Top Love, passou a integrar a banda Baile Lordão, mas em 2010, retornou para o grupo que o consagrou, a Top Love. Nas suas passagens por grupos e bandas como a banda Chameco da Bahia, gravou 3 CDs e 1 DVD, e 2 CDs com a Top Love e 1 DVD. Com a Lordão, gravou 2 CDs ao vivo, um no Distrito Federal e o outro para o São João ao vivo em Salvador. No ano de 2012, o cantor lançou sua carreira solo, e seu primeiro CD, intitulado como Sim, o Ferrari, o Top do Arrocha, lançou um novo trabalho no palco principal da maior festa de camisa colorida do mundo, o Salvador Fest. Com repertório romântico e bastante eclético, o álbum trouxe canções e versões de músicas, que na voz do cantor ganham um toque de amor, envolvendo os corações dos mais apaixonados. Além de regravações da cantora Tânia Mara, o primeiro CD também contou ainda com a participação especial da cantora Carla Cristina, na faixa Rolou o Sentimento, e Viver Sem Ti, com Mário Antunes, do Babado Novo. Destaque também para as faixas Vou Dar Um Nó Em Você, que virou Febre, e a primeira versão da música CD Zilipros foi na voz do Sim Ferrari. Logo em seguida, o segundo disco do cantor é o CD Inconfundível, lançado em 2013. Destaque para a canção Meu Coração Está Só, Amo Mesmo, Inesquecível, e Se Liga Amigo, com a participação do Rubinho dos Bambas. Logo depois do terceiro CD, Ferrari Vermelha, e entre outros volumes. Sempre levantando a bandeira do Arrocha, o ritmo que mais cresce no Brasil, sim, é hoje um dos grandes nomes do gênero, e já caiu nas graças do público. Em 2014, lançou o seu quarto álbum, contou com a participação da Aline Rosa, no sucesso Coisas de Homem Carente, além do hit A Cena, que tocou em todas as rádios, Fica Longe de Mim, com a participação da Luz de Mila Anjos, e Novo Namorado, com a participação de Nara Costa, e Batata, com a faixa Tempo ao Tempo. Em 2015, o Simo lançou o disco de carreira, que leva o título Perdoa que Alivia, e conta com 14 faixas inéditas. Diante do reconhecimento do público, Simo tem realizado shows em todo o Brasil, mostrando a força do Arrocha. A boa aceitação tem rendido apresentações em grandes festivais. Em 2017, numa sessão ordinária na Câmara de Vereadores de Macarani, da Bahia, o vereador Glauber Costa, apresentou o indicativo, concedendo o título de cidadão. Em 2017, lançou o seu CD Quinto Elemento, o cantor levou seu repertório romântico para os Estados Unidos, e em seguida para a Europa. Essa seria a primeira vez que o baiano faria um show no solo americano, no Brazilian Days, em 3 de setembro de 2017. Naquele primeiro momento, Simo seria o primeiro artista do segmento Arrocha a fazer um turnê no exterior. Fechou-os em Genebra, na Suíça, em Milão, em Veneza, na Itália, e em Portugal. Ele acreditava que ninguém iria saber cantar suas músicas, mas as cidades onde ele passou e se apresentou tinha muitos brasileiros, e o pessoal acompanhou. Cantava música que nem mesmo ele recordava a letra da época da Top 9. No ano de 2018, lançou alguns CDs promocionais, como Alvivo em São Paulo, Simo Retro, e participou do programa Raul Gil no Jogo do Banquinho. Em novembro, lançou o clipe da música Quarto Gelado. Em 2019, lançou o CD Padrão SF, com direito à recomendação da Rainha Iveque Sangalo. Ari, estou aqui para desejar você muito sucesso no lançamento do seu CD Padrão SF. O destaque vai para a faixa Labirinto, que é uma versão arrocha da música Shalom Now, da Lady Gaga. O sucesso volta para o seu ex também, e entre outras canções. Em 2020, lançou o CD de verão, em janeiro. Em março, lançou o CD Relíquias. Simo é dono de uma das vozes mais fortes e marcantes no meio musical. Já levou seu romantismo para o exterior, e principalmente em todo o Brasil, completando 18 anos de carreira. E em julho de 2020, completa 8 anos de carreira solo. A irreverente e simpatia são pontos fortes do cantor, que se diverte junto ao público durante seus shows, retribuindo o carinho dos seus fãs. Para isso, conta com o apoio de um backstage, e com uma estrutura física e um cenário incrível. Além de uma equipe de profissionais responsáveis, por todos os detalhes que faz de cada show, uma experiência única de contato entre os fãs, por onde passa. Simo mostra em seus shows, uma extrema técnica e profissionalismo. as músicas e o vocal também garantem o toque de qualidade na produção. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, o link do último trabalho do cantor. E o Simo mandou avisar que logo em breve vai ter novo CD na área, com a participação do Enha Pintada e do Kevin Johnny. Então aguardem, que em breve teremos novidades. E essa foi a história de Simo Ferrari, o top do arroz.